Boa tarde, bem-vindos ao Rescaldo. Já a seguir, analisamos o fim de semana desportivo. Começamos com o Futsal. A equipa feminina do grupo Desportivo de Chaves triunfou no Reduto do Verboim por 4 bolas, uma vitória absolutamente fantástica. No final do encontro, Nadie Brito, que foi a estrela maior, apontando 2 golos das valentes Transmontanas, disse que a equipa esteve muito bem. Foi um bom jogo para nós. Entramos bem, entramos focadas em ganhar o jogo e isso é muito importante. Dá-nos motivação para continuar a trabalhar assim. A equipa toda esteve muito bem, mostramos muita garra, muita entrega e isso é o mais importante. Na formação, começamos com os campeonatos da Associação Futebol de Vila Real. Este fim de semana, muitos jogos, muita emoção nesses campos espalhados por todo o nosso distrito. Os Sub-10 receberam e bateram o Val Passinhos por 6 bolas a 0. Os Sub-11 foram até a Ribeira de Pena, triunfando por 11 a 0. Quanto aos Sub-12, foram batidos em casa pela Escola de Ocão por 4 bolas a 3. Os Sub-13 triunfaram na recepção ao Vila Real por 4 bolas a 1. Os Sub-14, a jogar em casa, perderam frente ao Saboroso por 4 a 1. E, finalmente, os Sub-16 venceram em Vila Real o Abambra Sport Club por 5 bolas a 1. Ainda na formação, mas nos Campeonatos Nacionais, começamos pelos Sub-15, foram até a Tei, Conselho de Bondi de Basto, e venceram por 8 bolas a 2, alcançando o terceiro triunfo consecutivo. No final do encontro, Miguel Fontinha referiu que a vitória foi justa. Foi bastante justa. Podemos não ter sufrido os dois golos, foram erros nossos. E vamos continuar a ganhar. Estamos mais confiantes. Quanto aos Sub-19, na recepção ao Marante, empataram a 2 bolas e mantém-se na luta pelos primeiros lugares da tabela classificativa. O técnico Steven Sanches referiu que não tem nada a apontar aos seus jogadores. Foi um jogo às chaves. Um jogo que dominámos em todos os aspectos do jogo. Apresentámos uma qualidade de jogo espetacular, acima da média. Uma atitude incrível dos jogadores em cada lança, em cada duelo. Com bola, sem bola, muito fortes, dominadores. Infelizmente, não conseguimos o resultado que desejávamos, que era a vitória. Não há nada a apontar aos jogadores. Condicionantes do jogo, os quais não podemos controlar e contra os quais nada podemos fazer. Mas o caminho é este. A imagem que apresentámos neste sábado é para manter, porque tenho a certeza absoluta que esse é o caminho do sucesso. Gostaria de deixar só uma mensagem a todos os que estiveram presentes, todos os nossos adeptos. Pela atitude que tiveram durante o jogo, no apoio, que foi incrível. E principalmente pela ovação que deixaram aos jogadores no fim, que foi o reconhecimento do trabalho deles e da atitude deles durante os 90 minutos. No campeonato de Portugal, empate a duas bolas em Oliveira de Santa Maria, Fama-Licão, entre o Oliveirense e a equipa satélite do Desportivo de Chaves. O técnico dos Transmontanos, Carlos Guerra, afirmou que a sua equipa merecia mais. Penso que entrávamos muito bem em jogo. Dominámos a primeira parte toda. Penso que depois, contra a corrente do jogo, acabámos por sofrerem um golo. Mas conseguimos dar a volta e conseguimos fazer o golo de empate e penso que justamente. Na segunda parte, a equipa reteiu-se um pouco. Penso que tivemos medo de ganhar o jogo. A equipa recuou bastante, pois ficamos com o golo bastante baixo. E ao ofendermos muito perto da nossa baliza, sujeitámos-nos a sofrer um golo. Acabámos por sofrer o segundo golo. Pronto, é uma equipa que é muito forte fisicamente. É uma equipa que joga um futebol muito direto, com um ponto de lança muito forte no jogo aéreo. Depois do golo, acabámos por adentar as linhas. Mas reagimos bem, reagimos bem. Arriscámos mais, ficámos com uma frente de ataque de quatro elementos. E começámos a ser muito mais perigosos. Penso que criámos cinco, seis oportunidades de golo. Infelizmente, não conseguimos finalizar. Acabou por ser um jogo interessante, um jogo bastante intensivo. Mas pronto, temos que começar já a pensar agora no jogo com o Bragança em casa. Saborear este empate, que não é todo justo, mas é o resultado que nós temos. Na Liga Pro, vitória do Desportivo, na recepção ao Casa Pia, 2-0, foi resultado final. Mas o técnico José Mota não gostou da primeira parte. Realmente a primeira parte foi má. Muito má. Não gostei. Os meus jogadores também não gostaram. Portanto, sabemos que temos condições para fazer mais e melhor. Porque deveríamos, como disse, ser mais responsáveis. Ter uma atitude diferente. Perceber que não há jogos fáceis. E, portanto, dentro daquela perspectiva que tínhamos para este jogo, com toda a sinceridade, nem eu pensava que íamos fazer uma primeira parte tão má. Ainda bem que tivemos 45 minutos para ratificar. Que foi a segunda parte que posso dizer que foi exatamente, em todos os aspectos, muito diferente da primeira. Tivemos mais bola, tivemos mais confiança, tivemos oportunidades de golo, fizemos dois golos, não sofremos, que é muito importante também. Em que os nossos simpatizantes e os nossos adeptos, portanto, penso que ficaram satisfeitos. E isto também é importante para nós, sentirmos que eles gostaram, nomeadamente, da segunda parte. Temos que saber qual é a responsabilidade do nosso campeonato e saber exatamente que temos que ser diferentes da primeira parte. Foi o último remate nesta edição desportiva de Rescaldo. Regressamos quinta-feira com o Pontapé de Saído. Regressamos quinta-feira com o Pontapé de Saúde.